A questão da via que vai de Lajado até Veranço Aires, ela é concedida para a EGR, e a EGR faz um serviço ali que deixa muito a desejar. Aliás, não é de hoje, a julgar pelo tamanho e a quantidade de buracos que lá se encontram. Tenho recebido, sim, notícias diariamente a respeito disso, pessoas que transitam nesse trecho, e dou os parabéns aí para a matéria que foi feita pelo Aora a respeito. É claro, é uma notícia ruim, mas é uma notícia importante, porque alerta aquelas pessoas que não sabem dessa situação que se encontra lá. Lembrar que, tão mal feito já foi, e continua sendo, pelo jeito, a pavimentação nesse trecho, que, certa feita, o promotor Porto mandou levantar as cancelas. Acho que só esse detalhe acabou de faltar na matéria. Aliás, acho que seria de bom tom levar isso de volta à promotoria, levar de volta aos assuntos jurídicos, para que se tome alguma providência, porque não dá para pagar, é inadmissível que se continue botando dinheiro para se ter um serviço tão ruim quanto aquele que é prestado pela EGR, notadamente aí no trecho, entre Lajada e Venancio Aires. Eu acho que nunca vi um serviço tão mal feito assim na vida, de tão baixa qualidade.